Música 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 Muito bem, chegou a hora senhoras e senhores A gente vai pedir O melhor duplo antes aqui do Open Fight Champions Para você que está comendo, a gente atravessa aí no site do Miniqui Obrigado a todos os maiores sites de coberturas esportivas do Brasil Os principais eventos aí de combate Nossa, muito obrigada toda a equipe marcando presença em mais um Open Fight Champions E a partir de agora, com a alertagem do nosso amigo, o diretor-geral da Equipe Fight Vamos nominar o primeiro a subir no ringue do Open Fight no menor do box Aí vem Edgar, o famoso Gigante Guardiazul Primeira Luka, Luka de apresentação Obrigado, obrigada por ser um desafiante do Edgar Aí vem o Corre Vermelho, Gustavo Peremba Terempa! Muito bem, vamos apresentar os atletas no Porn Azul da Academia. Porn era em fight até 56 quilos. Ficou acima um pouquinho de 56 e 350. Mas dentro do tempo, dentro do peso perdido, conheceu... ...Edgar Mogi Cantinho! Seu ex-aliente do Código Vermelho da Academia de Cantinho. Obteve 47,450 na pesagem... ...O Perempa Mussolini! Se não! No Pornas! Três rounds, um minuto e meio. Uma boa sorte no Dante Apresentação! ... 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 Um gol, um gol Vamos lá, vamos lá. O primeiro é que eles batem ali as duas baterias. O primeiro é que eles batem ali as duas baterias. O primeiro é que eles batem ali as duas baterias. O primeiro é que eles batem ali as duas baterias. O primeiro é que eles batem ali as duas baterias. O segundo é que eles batem ali as duas baterias. O segundo é que eles batem ali as duas baterias. Vamos lá. Um segundo é que eles batem ali as duas baterias. O que é isso? 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 O que é isso?